Um dia um amigo me falou que quando é a pessoa certa, você vai saber na primeira vez. Primeiro momento e você não vai ter dúvida. A gente já se conhecia desde pequeno, o Bruno Alier é amigo do meu irmão. A gente era só conhecido desde pequeno. A Thais eu conheço já há muitos anos, sou muito amigo do irmão dela. A gente estudou junto a vida inteira. E aí fomos crescendo, cada um para um rumo. A vida tomou destinos diferentes. E de uma hora para a outra eu recebi um convite para sair no meio da pandemia, da qual eu fiquei presa em casa durante dois anos. E eu resolvi aceitar o convite dele, para comer um crepe, num domingo à noite. E lá a gente começou a conversa, bateu, sabe? Todos os gostos eram bem próximos. A gente começou, bom, eu pelo menos comecei a perceber que eu combinaria muito com ela, né? E daquele dia para frente, a gente nunca mais deixou de se ver, de se encontrar, até hoje. Hoje está fazendo dois anos desse dia do crepe, que eu resolvi aceitar um convite inusitado do Bruno. E daí para lá, aquele dia a gente deu o nosso primeiro beijo, e durante a semana se vimos de novo. E aí começamos a se ver com frequência, né? E cada dia que eu via ela, ao deixar ela em casa, a saudade aumentava, a vontade de ver ela mais e mais, né? Mesmo já se conhecendo há 25, 30 anos, a gente já se conhecia. Mas foi há dois anos que parece que a gente se encontrou mesmo. Foi o encontro de almas a mim. Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Um avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria Sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar Uma história pra sonhar Uma história pra sonhar Uma história pra sonhar